Estudando as espécies, espécies, espécies São as espécies que moram no mar Poríferos, seleterados, entrozoares, inflazoares Atrozoares, fenóforos, piozoares De uma vez, moluscos, gastrópoles, artrópoles, equinodernos Cortados em alguns peixes, como eu e vocês Todo mundo comigo! O golfinho, malandrinho, faz chua, chua, chua Agora suas meninas Ah, o cabarinho é legal, ela é bacana, se alimenta no sol Ok, o paredão Muito bem, crianças, fiquem à vontade para explorar, mas fiquem por aqui Selo, bactéria estromatolítica, venham cá Um ecossistema inteiro num pontinho infinitesimal Há tantos pares de proteína nessa única bactéria Quando trans de areia em todo o oceano Vamos lá, cantem comigo Tem! Poríferos, seleterados, hidrozoares, inflazoares Tanto usuários, penóforos, viriam usuários de uma vez